Joe Biden fez ontem um pronunciamento fortíssimo em rede nacional, TV aberta, a respeito do conflito em Israel. E pessoal, é tudo aquilo que eu venho falando pra vocês há um bom tempo aqui. Algumas pessoas acham que é sensacionalismo, mas não é. Nós estamos caminhando a passos largos em direção a uma terceira guerra mundial. O planeta está dividido em dois lados e o Brasil está no time errado. Por exemplo, onde está Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, hoje? Por que as sanções contra a Venezuela foram derrubadas pela Casa Branca? Vou explicar tudo em detalhes pra vocês. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, alguns subtemas rapidinho pra focar em Israel, tá? O primeiro é esse aí no canto da tela. Um cacique tupi-guarani foi encontrado morto dentro de um carro, tá? Imaginem como estaria a imprensa hoje se esse fato tivesse acontecido, se nós estivéssemos entre 2019 e 2022. Não precisa ser muito criativo pra imaginar. Exatamente isso. Bolsonaro, os genocida, os indígenas estão sofrendo, mas como é o governo Lula, eles dão a notícia e deixam pra lá. Eu tenho trazido pra vocês aí uma série de denúncias a respeito da política ambiental do Brasil e não tem repercussão. Marina Silva, ONG ligada a ela, 35 milhões de reais do fundo amazônico, 80% gasto em viagem, ela fez um voo de jatim de 25 minutos. Isso foi tudo revelado pela CPI das ONGs. Tem tribo indígena há seis meses pedindo ajuda, tomando água contaminada por mercúrio de garimpo. Enfim, mas o governo Lula, né? A Marina Silva ainda se acha no direito de botar a culpa no Jair Bolsonaro. Essa outra notícia aí, galera, essa notícia é muito importante, tá? Eu acho que quem leu não entendeu ainda a gravidade da situação. A gente tá vendo uma justíssima insurgência do Congresso Nacional tentando equalizar os poderes, e o STF tá tentando recuperar o seu poder de barganha, porque existe uma interdependência, né? Por exemplo, entre Senado e STF. É o STF que julga os senadores, e são os senadores que julgam o STF. E aí fica aquele jogo de comadre, né? Zero a zero. O Rodrigo Pacheco tinha recebido a promessa de uma vaga no STF, não vai receber essa vaga, sabe que vai precisar de voto, não só em 2026, mas nas eleições municipais do ano que vem, ele quer eleger seus aliados, e resolveu virar homem, né? O bonecão de posto resolveu virar presidente do Senado. E o que diz essa notícia aí nas entrelinhas, pessoal? Até um certo tempo atrás, todos os políticos com foro privilegiado eram julgados no STF. Pra diminuir o fluxo de processos, foi adotada uma medida ali que, na verdade, não foi abraçada por todos os ministros, mas pelo menos por uma maioria. Se o caso fosse relacionado ao mandato vigente daquele político, aí beleza, o STF julgaria. Caso contrário, descia para a primeira instância. A partir de agora, a regra volta a ser todos os casos, independente de serem do mandato atual ou não. E dessa maneira, o STF ganha mais poder pra chegar lá e botar pressão no Congresso Nacional neste momento em que o Legislativo tenta se impor, né? E se livrar dessas amarras aí impostas pelo STF de maneira não muito republicana. É uma ameaça? Pra mim, claramente, é. Foro privilegiado, é um dos maiores cânceres do Brasil. Se bem que, se você for uma faxineira, né? Um agricultor, e ousar entrar de gaiato no Congresso Nacional, com um texto, com uma Bíblia, com uma bandeira, aí, meu camarada, aí você pode ser condenado ali a 16, 15, 17 anos de cadeia, né? Fazer o quê? O Brasil é um país meio esquisito, né? Esposa de Randolph Rodrigues recebeu um carguinho maneiríssimo no gabinete da Carmen Lúcia, no STF. Tinha que ser mulher, tá? Tinha que ser uma advogada mulher, mas com certeza ela era mais qualificada. Coincidência enorme foi a nomeação que saiu em setembro ter acontecido poucos dias depois do Randolph ter uma reunião na casa da Carmen Lúcia. Mas, gente, é coincidência. Vocês não estão percebendo o tanto de coincidência que acontece no Brasil? Vou trazer alguns outros exemplos aí pra vocês. Vejam aí. Neto de Lula é nomeado para cargo no governo de Sergipe. João Gabriel Lula da Silva será assessor na Secretaria de Educação. O governo diz que a contratação foi técnica. Filha do ministro da Pesca, Cacau de Paula, toma posse como secretária de Cultura de Pernambuco. Filha de ministro de Lula é nomeada em gabinete de deputado petista, que ganha favor em troca. Gerro de Lula usa acesso a ministros para turbinar candidatura a prefeito em Sergipe. Mulheres de cinco ministros de Lula foram nomeadas para cargos públicos. Matéria da Gazeta do Povo, de maio, a enfermeira Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil Rui Costa, tomou posse como conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Uma enfermeira que toma posse como conselheira do Tribunal de Contas. A esposa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pedagoga Nilza de Oliveira, foi nomeada secretária adjunta da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Tássia Azevedo Alves, mulher do ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, nomeada em janeiro como assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão. Também em janeiro, a ex-deputada Rejane Dias, mulher do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, assumiu uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E, por fim, a Ana Estela Haddad, mulher do Fernando Haddad, que é professora titular na Faculdade de Odontologia da USP, foi nomeada para Secretaria de Informação e Saúde vinculada ao Ministério da Saúde. Sem maldade, tá, pessoal? Sem maldade. Com toda a certeza, são pessoas altamente capacitadas, preparadas para esses cargos. Muita maldade de vocês ficarem achando que tem nepotismo cruzado, favorecimento, não, nada a ver, pessoal, nada a ver. Doses cavalares de sarcasmo. Agora, vamos lá, vamos falar de Israel. Eu vou trazer algumas notícias preliminares para a gente ir encaixando as peças ali, né, porque tem, muitas vezes, a gente vê uma notícia e não consegue perceber onde ela se situa no contexto geral. A primeira é essa aí, no canto da tela, né, Petrobras vai voltar a fazer negócio com a Venezuela. Beleza, vamos voltar a mandar dinheiro para a ditadura. Mas por que isso? Que brecha foi essa? Foi a queda das sanções por parte da Casa Branca, dos Estados Unidos. Mas, Ed, como é que pode os Estados Unidos terem derrubado essas sanções? Vamos favorecer a ditadura do Maduro? A questão não é essa, pessoal. Nós estamos caminhando em direção a uma guerra, que vai acontecer no Oriente Médio. E de onde os Estados Unidos mais compram petróleo? Produz muito, mas também compra petróleo. No Oriente Médio. Então, a tendência é que o preço do barril dispare. Então, para se garantir, os Estados Unidos vão lá, derrubam sanções contra a Venezuela e compram o petróleo venezuelano. É um mal necessário. Está favorecendo um ditador, mas foi a solução que encontraram. Acontece. Às vezes você tem que fazer esse tipo de coisa aí para... Estou defendendo de Obadi não, tá, pessoal? Agora, um dos pilares do conservadorismo... Óbvio, Jobaina está longe de ser conservador, mas a gente tem que enxergar as coisas pelo prisma do conservador. Um dos pilares do conservadorismo é o realismo. Às vezes, a gente tem que fazer uma coisa ou outra, uma concessão aqui, outra ali, que a gente não está muito feliz de fazer, mas tem que fazer pelo bem maior. Então, nesse caso aí, eu acredito que ele não tivesse outra saída. Então, esse é mais um sinal de que sim, nós estamos caminhando em direção a um conflito pesadíssimo no Oriente Médio. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta que os Estados Unidos não teriam derrubado essas sanções. Agora, vejam só. Outra notícia aí. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, está na China. Está na China. Vejam aí a foto, oficial. Vocês não estão reconhecendo aí os rostinhos, né? Está aí o Arthur Lira e o Xi Jinping. Destaque também para o filho do terrorista Daniel. Vejam ele aí, pose digna de passista de escola de samba. Diferente de todo mundo, né? Meu Deus do céu, caixinhos dourados. E a gente está bancando isso aí. Enfim, o Xi Jinping disse que o Brasil e a China vivem um momento de muita sinergia. Vocês vão entender isso daqui a pouco, o porquê disso ser desesperador, tá? Desesperador. Arthur Lira, que coisa, hein? Que coisa. O depoimento do... O pronunciamento do Joe Biden, pessoal, foi muito voltado para a divisão do mundo, que eu falei no começo do vídeo. São dois times. O Brasil está do lado de quem? Da Rússia. Da China. Do Irã. Não tem como não dizer isso. Do Hamas. Da Turquia. Vocês acabaram de ver. O Xi Jinping dizendo que vive um momento de muita sinergia com o Brasil. O presidente da Câmara de Deputados está lá com ele. Péssimo momento. Péssimo timing. Que coisa horrorosa que o Arthur Lira fez. Que mensagem terrível para o resto do mundo. Terrível. presidente da Câmara do Brasil no meio desse conflito. A gente sabe que a China está do lado do Hamas e o cara vai para a China tirar foto. Meu Deus do céu. Como a gente está perdido. E o Joe Biden cita em várias oportunidades o Putin. Ele fala muito mais Putin do que Rússia e Irã. Aí ele se refere mais ao país. E é isso pessoal. Os líderes do outro lado são o Irã a Rússia e a China com quem o Brasil está alinhado. Afinadinho afinadinho. E o Biden diz que o Putin e o Irã são as maiores ameaças às democracias. Aos países livres. Eu odeio quando alguém usa esse termo democracia da maneira errada. Eu acho que se o Haddad fosse taxar aqui no Brasil todo esquerdista que usa a palavra democracia da maneira errada todos os políticos de esquerda iam acabar largando a política. Seria muito justo. Mas enfim. Nesse caso aí faz um certo sentido. Então vocês percebem a estratégia do Joe Biden que não é dele. Quem está puxando as cordinhas é o Barack Obama. Mas a estratégia dele é personificar a questão na Rússia porque ele sabe que existe muita gente na Rússia que não concorda com os posicionamentos do Vladimir Putin tentando ali encontrar uma maneira de jogar essas pessoas contra o presidente russo. Não adianta fazer isso no Irã por isso que ele fala do país porque ele sabe que o Irã é um país islâmico e não adianta tentar personificar porque o povo vai ficar do lado do carniceiro de Teherã. Detalhe os iranianos não são árabes eles são persas é uma outra etnia é um país lindo maravilhoso um povo alegre feliz e foi nisso que o Irã foi transformado graças ao islamismo. Então gente o Joe Biden falou que a incursão terrestre de Israel está em vias de começar e aí começam os debates a gente viu alguns comentaristas da Globo News praticamente torcendo pelo Hamas dizendo olha Israel vai se dar muito mal vai ser uma incursão muito infeliz vai acontecer o que aconteceu no Vietnã quando os soldados americanos entraram numa selva que eles não conheciam enfrentavam um inimigo muito menos preparado mas que conhecia o terreno a gente está falando de 50 60 anos depois a inteligência evoluiu demais imagens via satélite Israel tem perfeito conhecimento da área dos túneis subterrâneos de onde estão as bases do Hamas então não é uma incursão amadora como foi aquela assim do Vietnã mas é como eu disse aqui é muito mais uma torcida do que uma análise da parte desses comentaristas da Globo News e da CNN também então pessoal se Israel está começando isso essa incursão terrestre que até foi adiada algumas vezes é porque eles têm plena ciência de onde estão metendo o nariz e eles sabem que já enfraqueceram demais a base do Hamas e os Estados Unidos se havia alguma dúvida ainda estão 100% ao lado de Israel e fornecendo apoio para que a incursão não seja infeliz como gostariam que fosse os comentaristas dessas redes dessas TVs lacradores os Estados Unidos ontem interceptaram mísseis através de seus porta-aviões que estavam indo em direção a Israel então um esforço conjunto ali ao mesmo tempo em que por exemplo por exemplo o Vladimir Putin diz que o seu exército está ali apostos caso ele acredite que a democracia está sendo ameaçada são percepções diferentes e é isso pessoal as coisas estão acontecendo os sinais são vários trouxe alguns aqui para vocês e a minha sugestão é para que vocês se preparem porque o Brasil vai sofrer sanções o caos está muito próximo não vai ter conflito bélico no Brasil claro a gente está muito longe da área de guerra não ser que alguma célula do Hamas resolva promover algum ataque também acho improvável já que nós o governo está do lado deles mas as sanções econômicas elas virão com toda certeza e aí todo mundo vai sofrer é isso mais tarde a gente volta com novas informações um forte abraço e a gente se vê por aí a gente se vê por aí Legenda Adriana Zanotto